Olá meu povo amigo, minha gente maravilhosa que me acompanha aqui pelo YouTube. Vocês estão gostando do conteúdo do canal? Eu espero que sim. Me ajudem desde já, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe aí com todo mundo, que assim você ajuda a aumentar a minha audiência, aumentar a visibilidade do canal e por fim você faz com que mais gente possa ter acesso a esse conteúdo. Hoje eu vou trazer aqui os 15 mandamentos de Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães foi senador, foi governador da Bahia, ele teve participação nos governos que se sucederam pós golpe de 64 e também continuou exercendo o poder já na redemocratização e em tempos de democracia. Antônio Carlos Magalhães foi considerado um político de céu e mar, um camaleão que transitou pelos corredores do poder como ninguém e goste você ou não de Antônio Carlos Magalhães. Jorge Amado, que já foi até do Partidão, do Partido Comunista, defendia Antônio Carlos Magalhães. Para muitos um coronel, para outros uma liderança da direita, para outros ele não era nem de esquerda nem de direita, ele era baiano e de fato ele era baiano, se é que me entendem, eu sou bisné de baiano. Então era um homem com as suas controvérsias, com seus ímpetos, suas paixões, mas com muito conhecimento e uma verdadeira enciclopédia viva de um Brasil que não mais existe, o chamado ACM. E eu achei muito legal esses 15 mandamentos e você, sendo político ou não, eu tenho certeza que você vai trazer isso para a tua vida, porque são observações muito sábias que o Antônio Carlos Magalhães fez aqui e é uma leitura que eu vou proceder e tenho certeza que isso vai agregar muito na tua vida esses conhecimentos. O amigo jornalista Hugo Studart chegou a entrevistar o ex-governador e ex-senador baiano Antônio Carlos Magalhães, que viveu entre 1927 e 2007, a quem apelidou de O Maquiavel do Terreiro, quer dizer, para merecer esse apelido vocês imaginem se o homem gostava ou não do poder, ele dizia que o poder era afrodisíaco. A partir da conversa que teve com a lendária figura da política nacional, Studart redigiu para a revista República os 15 mandamentos de ACM. Veja quais são. Mandamento número 1. Não confie em alguém cuja mulher não gosta de você. Mandamento número 2. O poder é a maneira de transformar uma ideia em realidade, mas é só para quem tem apetite. Quem não tem, pode usufruir das mais diferentes oportunidades de mando que não vai conseguir mandar. Mandamento número 3. A arte da política consiste em saber dar a cada um o que ele espera de você. Alguns querem proteção, um emprego, por exemplo. Outros querem dinheiro. Há um terceiro tipo que busca o poder, o prestígio, até mesmo um simples carinho. Se você confundir as demandas, oferecer dinheiro a quem quer carinho ou poder a quem quer emprego, arrumará um inimigo. Mandamento número 4. Fale bem dos amigos todos os dias. Fale mal dos inimigos pelo menos duas vezes por dia. Mandamento número 5. É legítimo bater sempre nos adversários, para que não venham a crescer e maltratar seus aliados. Nunca reclame dos golpes recebidos. Prepare o troco. Mandamento número 6. As grandes virtudes de um homem são a gratidão e a generosidade. A gratidão o leva a devolver em igual moeda tudo aquilo que recebe. A generosidade o obriga a retribuir tudo em dobro. Mandamento número 7. Quando entrar em uma casa, preste atenção nas crianças, pois nada é mais sincero que o olhar delas. Se uma criança olhar torto, é porque naquele local você não é benquisto. Mandamento número 8. Só se deve brigar para cima, sobretudo em defesa dos mais fracos, pois todos passam a respeitá-lo, mesmo quando você não tenha razão. Brigar para baixo não traz vantagem alguma. Ninguém toma conhecimento e ainda o chamam de covarde. Mandamento número 9. Salvo em assuntos pessoais, procure sempre escalar amigos para responder às críticas dos inimigos. O aliado será engrandecido e o adversário diminuído. Mandamento número 10. Se apesar dos seus defeitos, você quer que alguém seja seu amigo, não pode exigir que esse amigo seja perfeito. Mandamento número 11. Só guarde reclamação do inimigo. Do amigo, bote tudo para fora. Resolva na hora. Se o amigo lhe pedir perdão, perdoe. Fale o que está engasgado. E se for o caso, exija alguma compensação. Mas depois esqueça o assunto. Mandamento número 12. Fale sempre a verdade quando alguém lhe pedir algo. Explique o que vai tentar fazer, quando e como. Caso não possa atender o pedido, diga logo que não pode. Mas explique o motivo. As pessoas esperam que você se importe. Tente ainda que não consiga. Mandamento número 13. Não se esqueça jamais do amigo que deixou o poder. Até porque o fraco de hoje pode ser o forte de amanhã. Ninguém é tão forte que não possa perder. Nem é tão fraco que não possa vencer. Mandamento número 14. Jamais permita que se fale mal de um amigo perto de você. Reaja imediatamente se isso acontecer. Mandamento número 15. É melhor sofrer no poder do que longe dele. Estas foram aí as lições de Antônio Carlos Magalhães. O famoso ACM da Bahia. Alguns o chamavam de rei da Bahia. Uma figura interessantíssima na história do Brasil. Tanto para os que o amavam quanto para os que o detestavam. e hoje você teve aqui um pouco de contato com parte um tiquinho do pensamento deste grande político brasileiro quer você o admire ou não. Eu fico por aqui e até uma próxima.